Um grave acidente envolvendo duas carretas ocorreu na manhã desta terça-feira, 23 de janeiro, na BR-392, próximo ao trevo de acesso ao município de Santana da Boa Vista, no Rio Grande do Sul. O trágico acidente resultou na morte de dois caminhoneiros e causou a interdição da rodovia. Os veículos envolvidos no acidente foram identificados como um caminhão Tractor Scania G380, emplacado em Canguçu, e um Volvo FH440 com placas de três passos. A Scania estava se deslocando no sentido Canguçu para Caçapava do Sul, enquanto o Volvo transitava na direção oposta. A colisão frontal entre os dois veículos resultou em um incêndio, com parte da carga se espalhando sobre a rodovia. A empresa concessionária de rodovias do Sul, Ecozul, responsável pela administração da BR-392, confirmou que o trânsito teve que ser totalmente bloqueado, sendo posteriormente liberado em meia. Pista A Polícia Rodoviária Federal, PRF, de Caçapava do Sul e Santa Maria, junto com o Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, e equipes da Ecozul atenderam a ocorrência. A equipe do Instituto Geral de Perícias, IGP, foi acionada para realizar o levantamento fotográfico do local e proceder com a remoção dos veículos. Um dos caminhoneiros foi identificado como Luiz Fur. Aos familiares e amigos, os mais sinceros sentimentos do Portal Leandro Ferreira. Portal Leandro Ferreira, credibilidade com a notícia.